E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer uma surpresa pra minha vizinha. Isso mesmo, rapaziada. Hoje eu quero surpreender a minha vizinha dando flores pra ela. Mano, vocês sabem que toda mulher adora receber flores, né? Toda mulher gosta de receber flores. E hoje eu chamei minha vizinha pra vir aqui em casa pra gente fazer um vídeo ali no escorregador, tá ligado? Só que ela não espera por isso, mano. Eu vou dar um buquê de flor pra ela de presente, tá ligado? De surpresa. E eu quero muito ver a reação dela na hora que ela ganhar esse buquê de flor, porque igual eu falei, mulher ama ganhar flores. Só que eu ainda não comprei as flores, eu ainda não sei nem aonde que eu vou achar essas flores aí, né? Porque eu já comprei flores uma vez, mas tem muito tempo, então, mano, eu nem lembro onde que foi que eu comprei, tá ligado? E eu preciso sair aqui na busca, né? Pra ver se eu encontro as flores aí pra eu conseguir surpreender ela. Vamos ver se eu consigo fazer sucesso nessa missão, né, rapaziada? Que é achar as bendita flores. Lembrando aí, gente, que minha loja tá de volta aqui, ó. Se você quer um boné desse, uma camiseta do canal ou uma blusa, vai no meu site que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição desse vídeo. Garante sua camiseta, sua blusa, seu boné, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando muito rápido. Mano, caranga tá aqui, ainda vai ter que sair aí na busca, né, rapaziada? Uma flor. Dá uma esquentadinha, né? Tem que dar aquela esquentadinha. Aí, rapaz do céu. Ó o barulho na hora que liga, mano. Na hora que liga o carro, bom barulhão, né? Aí. Jesus. Jesus. Mano, meu irmão, é tão ótimo porque eu vou te falar, tá um sol aqui, meu amigo. Vocês nem estão conseguindo ver. Olha isso, fi. Você acha que isso aqui é um sol, mano? Olha isso, véi. Tá pega, mano. Tá estralando o solzão. Foi de vidro fechado, o ar ligado. Vou ligar aqui esse trem. Aí. O arzinho já tá dando uma gelada, moleque. E vamos nessa, né? A gente destravou aqui, ó. Eu aprendi isso aqui agora, mano. Porque eu não sei destravar ele quando liga na chave, tá ligado? Agora foi. Rapaziada, mano. Eu já fui em umas três floriculturas, tá ligado? E tá tudo fechado. Porque é final de semana. E tá tudo fechado, mano. Tá ligado? Então, vamos continuar indo aqui atrás pra gente conseguir essas flores, mano. Antes dela chegar em casa. Porque, mano, igual eu falei, vai ser uma surpresa pra ela. A gente vai surpreender ela. Vamos pegar ela de surpresa. Então, eu tenho que sair pra comprar essas flores agora mesmo. Agora que eu tô indo atrás. Pra na hora que ela chegar em casa, as flores já estiverem lá, tá ligado? Pra eu posicionar a câmera e a gente pegá-la de surpresa, mano. Fé no pai que as florzinhas saem. Ah, tem que sair, né, mano? Tem que sair as florzinhas aí. Então, vamos lá? Eu olhei aqui no mapa e vi que tem uma, mano. Pra frente aqui, nessa avenida aqui da minha cidade, tá ligado? Avenida aqui, ó. Que tem o lago, né? Que tem o laguinho ali, tá vendo? Então, tem uma por aqui. E vamos ver se vai estar aberto, né, mano? Porque, igual eu falei, eu já passei em uns três lugares. E tá tudo fechado, tá ligado? Bom. Ui, rapaz. Mano, ele é bruto, hein, mano? Esse jeito também chega rápido na floricultura, hein? Vamos que vamos, rapaziada. Vamos que vamos. É de correr contra o tempo aqui, mano. Correr contra o tempo. Mano, eu encontrei uma floricultura aqui. Só que agora tá meio difícil, tá ligado? Eu acho que eu vou pedir pra ela fazer um look especial. Porque eu tô vendo que tem muitas opções aqui de florzinha, tá ligado? Né? Mas eu acho que um look com umas flores tipo essa daqui, ela já ficava legal. Tá ligado? Vou ver com ela ali o que dá pra fazer. E daí eu falo pra vocês, tá ligado? Vai acompanhando, vai acompanhando. E já vamos bater aqui nesse vídeo também, ó. 50 mil likezinhos, hein? Eu conto com a ajuda de vocês aí, rapaziada. Mete o dedo no like. Rapaziada. Aí. Não é que encontramos, mano? As flores? Aí, ó. Tá na mão, fi. Mano, agora o negócio é o seguinte. Esperar ela chegar em casa pra fazer a surpresa, mano. E eu quero muito ver a reação dela. Tem até um bilhetinho aqui, que eu mesmo escrevi esse bilhetinho. E você tem que assistir o vídeo até o final, pra você ver o que tá escrito nesse bilhetinho, não é verdade? E também já deixar o likeão, mano. 50 mil likes nesse vídeo, rapaziada. Conto com vocês aí, mano. O caço as flores. Aqui, ó. Deixa ela aqui. Deixa ela aí com a câmera, tá ligado? E vamos lá, mano. Porque já já ela tá chegando. E graças a Deus deu tempo de comprar as flores. Tá ligado? Porque eu tava com medo de não dar tempo, né, mano? Eu achei que não ia dar tempo. Achei que, tipo, que ela ia chegar antes de eu comprar as flores. Então, graças a Deus deu tempo. E, mano, vamos fazer tudo dar certo aqui. Vamos surpreender a vizinha com esse buquê de flores. Será que ela vai gostar, galera? O que vocês acham? Vocês acham que ela vai gostar? Que ela não vai? Que ela vai ficar com vergonha? Já deixa nos comentários aí também. Que eu leio todos os comentários, né? Fico sempre de olho. Então deixa aqui embaixo aqui. Bom, vamos lá pra casa. Que já já ela vai chegar lá. Dessa vez eu não vou buscar ela. Mas não é porque eu não vou buscar ela que eu não vou surpreender ela hoje. Vou fazer essa surpresinha. Então, bora lá. Deixa o likeão, hein? Rapaziada, ela acabou de mandar mensagem falando que tá chegando. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar esse buquê de flores aqui. E a gente vai receber ela, tá ligado? Só que ele vai ficar aqui filmando e eu vou pedir pra ela esperar aqui porque eu tenho uma surpresa pra ela. E é aí que a gente vai ver se ela vai gostar ou não. Então, mano, um minutinho já pra ela chegar. Tá quase chegando. E na hora que ela chegar vai ser a surpresa. Será que ela vai gostar? Vamos ver. Alguns momentos depois... Acordou agora? Agora nem... Ai, o que que é? Ah? Gente, saca. Você não começa a me gravar. Ei, pera. Eu tenho uma surpresa pra você. Uma surpresa. Ai, para de gravar assim, pai. Hã? Para de gravar assim, por que vem aqui? Hã? Não, ó. Você vai esperar aqui. Coloca esse negócio aí. Ó, você vai esperar aqui. E aí você vai ter que esperar de costas. Senão, não, não, não vê. O que que é isso aqui? Você tava comendo só um gatinho? Era pão. Ó. Eu tô zimando. Não pode olhar. Ouviu, né? Você não vai me assustar, né? Você não vai me assustar. Posso vir? Pode. Ai, tô com medo disso. Aê, aê. Olha aí. Que isso? É, flor de surpresa pra você. Melhorar seu dia. Ó, detalhe, hein? Tem até um cartãozinho. Tem até um cartãozinho mesmo. É, espionou, exato. Nunca ganhei flores na minha vida. Nunca ganhou? Não. O quê? Aê, tu tem a primeira vez, ó. E tem aqui, tem um cartãozinho. Uhul! Você escreveu o meu nome? Ah, é seu, ó. Comprassada com ele. Dorme aqui, ó. Sabe o terceiro também. Tem um cartãozinho escrito por mim, com a minha letra. Com a minha letra tá escrito o cartãozinho. Ó. Com carinho, para a melhor vizinha. Melhor vizinha. Olha aí, faltou todo mundo ali, né? Não sei se você viu, mas tem um coração aqui, rapaziada. É que minha letra, mano, é meio ruim, tá ligado? Minha letra é meio ruim. Mas e aí, gostou? Falei, hoje eu vou pegar pra você de surpresa. Falei, vou dar umas flores pra ela. Porque acho que por essa ela não espera, sabe? Hoje em dia, mano, as mulheres já estão perdendo a esperança já na vontade dos homens. Sabia, galera? Não é verdade, Natália? É verdade. É difícil uma mulher esperar flor hoje em dia. Que cara que dá flor, mano? Eu acho que, sei lá, as flores de cultura estão tudo quebrando, viu? Eu fui atrás de um monte, tá tudo fechado. Mas ó, todo dia em seu, ó, coloca lá. Tem o cartãozinho pra você lembrar. Vou guardar. Gostou? Gostei, não esperava, de verdade. Tá aí, cara dela. Mano, deixa aí nos comentários o que vocês acham, mano. Você acha que ela gostou mesmo? Será que ela já recebeu o Florence? Será que já? Será que sim? Será que não? Tá ligado? Nunca recebeu mesmo? Nunca. E esse aqui, ó, são rosas do campo. Brincadeira, não sei o que que é esse aqui. Só sei que é bonito, né? Tá bem bonito. É bonito, bonito. Tá aprovado? Tá aprovado. Tá aprovado, então. Mano, deixa nos comentários aí o que vocês acharam dessa surpresa que eu fiz pra ela, mano. Pela cara dela, ela quer rir, ela quer o café, mas ela tá com muita vergonha. Então, deixa aí nos comentários. E lembrando, não esquece de se inscrever aqui, porque tá saindo vídeo novo no canal todo dia, meio dia e seis horas da tarde. Então, é muito importante você tá inscrito e com o sininho ativado. E também, não esquece de me seguir lá no Instagram, segue a Natália lá. E bom, por hoje é só. Vamos nessa. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. 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 Fui.